Olá pessoas incríveis da internet, quem reconheceu essa abertura? Não estou roubando o canal da Karen, a gente vai reagir a skin care da Karen Vakini, porque vocês pediram. E aí TV, tudo bem? Eu tô super animada pra fazer esse vídeo, faz muito tempo que eu não vejo os vídeos da Karen, acompanho a Karen há muitos anos também, não tive facilidade de achar o vídeo com skin care. Aposto que vocês já vão falar, tá ali, mas eu quero... Gente, eu vou fazer o mais próximo que eu conseguir da skin care dela, mas assim, não é a atual, com toda certeza não é a skin care atual, porque acho que tem dois anos esse vídeo. Olá pessoas incríveis da internet, bom, hoje vou mostrar pra vocês a minha rotina noturna de cuidados com a pele. Eu vou mostrar um pouquinho do que eu uso no meu cabelo também. Geralmente eu tomo um banhinho antes de dormir e eu uso muito esse limpador facial da Salve. Eu também, quando eu tô com algum protetor solar, alguma maquiagem assim, eu também gosto muito desse aqui, que é da Maria Margarida, de Hatch Make. Muito bom. Quando... Aí, né, tem os... É... O demaquilante, quando precisa. O esfoliante, que eu tenho usado menos esse esfoliante por causa do outro esfoliante deles. Enfim, geralmente eu lavo com o limpador facial da Salve. De demaquilante, além, tem um outro esfoliante zimático aqui, eu gosto muito dele. É... Mas eu tô sentindo que quando eu uso ele e eu uso o outro negócio, é muito pra minha pele. Muita gente me pergunta se eu ainda uso fóreo. Eu uso sim, gente. Tá bem aqui. Aqui tem um produto que eu uso de dia pra usar... É, lavar o rosto. Não, esse não é um publi da Salve. É que eu realmente gosto dos produtos. E esses aqui são os outros três demaquilantes que eu também gosto, além do da Salve. Tem o da Biosance, muito bom. Tem esse aqui que não tem no Brasil. E tem o da... Radalabo. Radalabo. Esse da Radalabo, ele é muito fraquinho. É só pra quando eu tô, tipo, assim, com... Eu considero ele um... Não acho que ele é um óleo demaquilante. Eu acho que esses dois e o da Salve são mais. Esse aqui só quando eu tô com nadinha, assim. Porque eu sei que muita gente gosta desse demaquilante, mas... Eu não faço maquiagem dia a dia. Ou eu tô uma drag queen, ou eu não vou usar nada. Deixa eu cender a Luiz. Que haja Luiz. E então, aquele demaquilante é igual o da Derreted Make, que pra mim não compensa muito. Eu acabo ficando com o resto de maquiagem, sabe? E aí eu não gosto, porque aí eu tenho que lavar o rosto de novo. Ai, um maior mimimi. Bom, comecemos com o Bio Oil. Ele é um negócio que é assim, eu acho que é puro parafina. Parafina, parafina. Então ele é muito oleoso. Ele é muito bom pra quando você tá com uma pele muito ressecada. Então, tipo assim, eu ganhei peso e o meu corpo mudou. Tá mudando, né? E aí o meu peito tá crescendo. E aí deu um monte de estria no meu peito. E daí eu falei, meu Deus, eu vou ter que passar hidratante corporal. Estou passando. Eu tô gostando desse aqui. Eu achava que a embalagem antes era mais bonita. Agora tá assim e é um produto mais... Antes era mais um óleo mesmo, né? Agora é uma pasta, ó. Eu tenho mais duas coisas de corpo aqui. Que eu também passo no meu peitinho. Ó, esse negócio da The Body Shop. Eu amo essas manteigas. Daí eu tenho essa de coco. E eu comprei um pote pequeno e um grande. Daí eu vou repondo o grande. Não, vou repondo o pequeno conforme vai acabando. E eu tenho mais uma coisa de corpo que eu gosto muito. Que é esse creme aqui da Aê. Aê, Sop. Esse creme é maravilhoso. É muito caro. Mas é maravilhoso. Aê, Sop, começa a me mandar esse creme. Porque não tá dando pra comprar. Daí eu tenho esse aparelho aqui. Que chama Nu Face. Isso aqui é pra estimular o seu clitório. Mentira. As coisas de clitóris estão na outra gaveta. Ele é um aparelho que você faz uma tonificação. É como se você levasse seu rosto pra academia. Eu gosto muito dele. Inclusive, eu fiz um tratamento na minha Dermato. Chamado Ultera. Que é basicamente isso daqui. Só que numa versão de Dermato. E eu gostei muito. Eu achei que deu uma super levantada aqui. Cara, assim. Tipo, deu muita diferença. Eu acho que eu preciso fazer de novo. E eu tô com muita sinusite esses dias. Aí o meu olho fica fechado assim. Caidinho. Aí eu fico falando. Ai meu Deus. Eu tenho que levar a minha face pra academia. Aí eu levo com esse aparelho em casa. Sem me sento sincera. Eu comprei esse aparelho. Ele foi caro. Ficou uns 300 dólares. Eu não acho que ele vale a pena. A não ser que você vá fazer todos os dias. Aí eu tenho também de aparelhos. Eu tenho esse da Fóreo Máscara. Esse aqui é um aparelho que eu gosto muito. Aprecio muito. Mas eu tenho preguiça de usar. Tem esse daqui. Que também é tipo como se você fizesse assim. Teve uma vez que eu fiz preenchimento aqui. Um anos atrás. Eu fiquei com uma bolinha de ácido hialurônico aqui. Não recomendo. Foi péssimo. Eu usava muito esse aparelho pra massagear aqui. E ele foi dissolvendo o ácido hialurônico. Então assim. Na categoria tônico. Tem quatro que eu gosto bastante. Esse aqui sem nome. É o tônico da Salve. Eu gosto muito dele. Mas ele não pode ser usado com outros ácidos. Ou outras coisas. Porque senão. Mano. Ele potencializa muito. Tipo. Se eu coloco Salve e Creamy junto. Queimadura na cara certeza. Porque esse tônico faz tudo que você coloca em cima. Potencializar muito. Ainda mais se é ácido. Ou alguma coisa de A-A-H-A-H-A-H-A. Então assim. Quando eu tô com a cara mais sensibilizada. E eu não vou usar nenhum ácido na minha cara. Aí eu uso o tônico da Salve. Ah. Você deve estar se perguntando. Cara. E como você faz isso com a rotina noturna? Então. Primeiro. Eu lavo o rosto. Aí lavo. Tiro todas as impurezas. Pra ele ficar bem limpo. Daí eu depois venho com o tônico. Que é um desses produtos que eu tô mostrando aqui pra vocês. Depois disso com o Serum. Entendemos então que ela tá na rotina noturna. O que já muda um pouco. Mas tudo bem. A gente adapta. E eu não vou passar nenhum ácido de tratamento agora. Certo? Porque estamos de dia. Também não tenho passado. Inclusive nessa fase. Tá gente? A minha pele. Ela é uma pele bem mais sensível. Provavelmente do que a da Karen. A da Karen talvez seja sensível. Mas não é tanto quanto a minha. Provavelmente. Eu nem consigo usar esse tônico da Salve. Se for o tônico que eu estou pensando. Que é um tônico com ácido glicólico. Quando ela comentou do uso dos dois ácidos. Eu acho bem forte. Realmente. E é importante a gente evitar misturar ácidos. Em geral. Tá? Porque a não ser que eles sejam desenvolvidos juntos. Com o intuito de você usar seguidinhos. É um risco muito grande. Você usar os produtos juntos. Porque eles não foram estudados. Pra serem usados juntos. E eles são muito abrasivos. Ácidos em geral. Tirando o ácido hialurônico. O resto. Todos os outros. Podem ser. Inclusive a vitamina C. Que também é um ácido. Deve ter um cuidado na hora de misturar. Eu vou usar o único tônico que eu tenho aqui. Eu fiquei pensando. Meu Deus. O que eu vou usar de tônico? Eu tenho esse da Lanage. Que eu já usei com vocês. Algumas vezes. Ele parece um leite. Ele é bem liquidozinho. Ele chama Refiner. E ele é bem hidratante. Ele tem uma textura parecida com o ácido hialurônico. Depois que você aplica. Tem um grudinho. Vou deixar ele dar uma secadinha aqui. E tem uma outra informação que a Karen falou. Que é bem legal da gente observar. Que é. Quando a gente usa ácidos em geral. Eles tendencialmente intensificam o que você passa depois. Então é legal essa informação que a Karen deu pra gente. Aí ó. De serum. Eu tenho vários serums que eu gosto de usar. Um que eu gosto bastante. É esse squalano. E ácido lático. Ele é muito bom. É da Biosance. Acho ele muito bom. É quando eu quero uma esfoliação baixa. Assim. Aí eu uso ele. E aí você tem que lembrar. Que se você usar um esfoliante tônico. Ele vai somar com o esfoliante serum. Então. Comba o negócio. Então você tem que usar moderadamente. Eu também gosto bastante desse aqui. Que é o Fito Retinal Serum. Da Biosance. Também. Ele tem squalano. E ele tem esse Fito Retinal. Retinal é uma coisa que impede o seu rosto. Impede não. Acelera a... Toca. Aaaaaaah. Toca. Que as células naçam. Na... Naçam. Aí que as células venham de novo. Novas células cresçam. E a sua pele fique revitalizada. Eu uso bastante retinol no rosto. E eu sempre tento intercalar. Um dia de ácido. Um dia de retinol. Nunca usar os dois juntos. Porque sempre dá problema. E aí pelo menos uma vez na semana. Eu faço um dia de nada. Que é só coisas hidratantes na pele. Pra dar uma segurada. Quando eu quero usar um retinol super potente. Eu uso esse daqui. Que chama Vitanol A. Ai gente. Por culpa da Ludi. Esse é um nome novo ou velho. Acho que é o novo. Antes era Glamorous Routine. Ah. Por culpa da Ludi. Eu falo que esse produto aqui. Ele foi descontinuado. Eu fiquei tipo... Daí. De retinol também. Eu tenho esse daqui. Da Iderabene. Que ele é um pouco mais fraco também. Do que aqui. Esse daqui gente. Esse daqui é tipo assim. De cair a cara. Aí. Quando você não quer que a sua cara caia. Aí você usa umas opções assim ó. Eu vou variando assim. Esse da Iderabene. Eu tô testando. Ele é meio novo. Mas eu tô gostando bastante. A Iderabene também tem um resveratrol. Que eu uso às vezes no lugar de retinol. Mas eu preciso pesquisar. Pra saber qual que é a diferença entre retinol e resveratrol. Porque sinceramente. Eu não lembro. Daí. Como hidratante. Eu uso também. O hidratante firmador da Salve. Quando a minha pele tá pedindo ajuda. Eu também uso o Creamy Azul. E esse é o meu esfoliante né. O Arra de preferência. É esse daqui. Aí. É assim. Eu acho que eu tenho a olheira um pouco funda. E eu sinto que eu tô perdendo densidade na minha pele. Aí. Eu gosto de usar uns preenchedores faciais. Eu gosto muito desse da Iderabene. Que é uma solução de ácido hialurônico. E a solução aqui. Eu gosto de usar aqui em volta dos olhos. Porque. Eu sempre tento colocar ácido hialurônico ali. Já que eu não vou poder preencher com a água. Pausa na programação. Pra avisar que tá tudo bem. E eu achei que a Karen ia fazer com a gente o passo a passo. Mas tá me parecendo que não. Acho que ela tá contando realmente a rotina dela. Então. Como ela falou de serum. Vamos começar pelo serum. Eu passei o tônico. Que é mais hidratante. Da Laneige. E este serum. É da Principia. Também hidratante. De ácido hialurônico. Como aquele serum anterior que eu usei. É um pouquinho mais leitoso. Ele pode atrapalhar a permeabilidade. Deste líquido aqui. Então é legal contar isso pra vocês. Mas eu não tenho outro serum. Eu até tenho esse aqui. De vitamina C. Da Principia. Já tentei usar ele pra vocês. Umas duas, três vezes. Não consegui. E minha pele, gente. Tá muito sensibilizada. Desde que eu comecei a ter a rosácea. Tá muito difícil de testar as coisas. Mas tudo bem. Então vamos aqui. Que assim a gente sabe que esse tipo de rotina que eu tô fazendo. Funciona pra praticamente qualquer pele. Eu vou passar o serum. Aí pode até que você se pergunte. Ah, então você não faria nessa ordem, Thalitinha? Não. Eu não faria nessa ordem. Eu passaria esse serum primeiro. E depois a loção da Laneige. Que é mais um hidratante líquido. Tem tônicos que são mais fluidos que esse. Eu preciso pegar um tônico, né, gente? Pra gente ter aqui na rotina. Como ele tá acabando já, eu vou abrir outro. E eu também gosto muito desse daqui da Biziú. E ele é um preenchedor facial. Ele tem um ativo que chama Selfie. E ele é muito legal. Ele parece aquele primer. Que é siliconado, sabe? Vocês sempre me perguntam desse produto, né? Esse preenchedor da Biziú. Gente, pra mim ele não deu certo. Tem duas questões aqui na Áustria. O clima é muito seco. E a minha pele é mais pra seca. Esse é um produto em gel muito levinho. E eu tentei, mesmo usando só nas áreas que são mais sequinhas. Tentando de fato preencher. Vamos chamar assim. Eu até cheguei a explicar isso pra vocês no Instagram. Que esse nome, ele é um pouco assim, baseado em qualquer outro produto. Que vai ter ceramidas, ácido hialurônico, glicerina. São produtos que se você pensar, imagina uma estrutura sequinha com alguns buraquinhos. E a hora que você passa aquele produto, ele faz um preenchimento. A maioria dos produtos que são mais hidratantes fazem essa coisa de preencher. Basicamente, não quer dizer que eu não acho que o produto seja bom. Muita gente gosta. Mas pra mim, ele... Se você usa o preenchedor da Biziú, conta pra gente aqui embaixo pra compartilhar os comentários. Inclusive, você segue esse canal. Você já tá inscrito. Tem muitos de vocês que não são inscritos aqui, tá bom? Não se esquece. Clica aqui no botãozinho aqui embaixo. Três produtos que eu uso, dependendo de como tá a minha pele. O primeiro é esse Botanical Detox da Cisley. Não acho que faz grande diferença. Mas quando a minha pele tá tipo assim... Ai, tô tendo espinha, muito poro, aberto. Aí eu uso esse daqui. Mas não compraria novamente. Aí eu também uso esse... Chama Spot Recover. De uma marca que... Não tem no Brasil, meninas. Mas isso daqui nada mais é do que um ácido salicílico. Então, quando eu tô com uma espinha... Tipo, tem uma... Começando a nascer aqui. Aí eu abro esse negócio e dou uma carimbada aqui, ó. Eu queria só fazer um comentário desse produto da Origins. Eu amo esse produto. Amo! Sempre que eu tinha acne mais pontual... Numa fase que eu não tive um problema sério. Vocês sabem que depois eu tive um problema sério com acne. Eu passava com o cotonetezinho. Eu prefiro do que a gente pôr o produtinho direto, como a Karen fez. Mas tudo bem também. Lembrem-se que a maioria dos produtos tem proteção, tá? Essa coisa de pôr a mão dentro do pote e tal. O produto tem os seus conservantes, né? A não ser que ele seja 100% natural. A gente tem que ter um cuidado maior. É muito bom esse produto. Tem um da Salve. Um serum anti-acne também. Falando em cima, um outro produto que eu gosto bastante é o serum anti-acne da Salve. Que é esse aqui. Esse produto me surpreendeu muito. Eu recebi ele pra testar como um tester. E eu não sabia quais ativos tinham nele. E quando eu tava numa super crise de TPM, né? A cara toda choquita. Eu usei esse daqui e ele fez um milagre na minha pele. O retinol, esse daqui. Ó, que a gente falou que tem o fito retinol. Que tem aquele retinol que cai a cara. Também ajudam no cuidado com a espinha. Mas eu sinto que esse serum da Salve é realmente muito bom. Ele tem um ativo que é o melaleuca. Eu amo esse ativo. Ele faz muito bem. Tanto pra minha pele, quanto pro meu couro cabeludo. Vocês vão ver que eu tenho um negócio de passar na cabeça. E é de melaleuca. Melaleuca. Só que o cheiro é muito ruim. O da Salve não é tão ruim assim. Mas o outro realmente é insuportável. Mas é um ativo que eu detesto o cheiro. Mas que funciona muito, muito, muito bem pra mim. Comprei esse creme aqui da Sidley. Na verdade, eu comprei o creme e o óleo. Eu acho que eles são mágicos e muito bons. E parece que eu entrei no Formol e saí no dia seguinte do Formol. E eu tô maravilhosa. É muito caro esses dois produtos. Talvez sejam os produtos mais caros da minha skincare. Mas eles realmente funcionam. Aí eu tenho um produto que eu gosto muito também. Que eu não troco por nada. Que é esse Esqualano Creme Repair Cream. Ômenda. É difícil levando o negócio e tá no celular invertido. É, eu acho esse produto muito bom. Ele é basicamente um recuperador da pele. Então sempre que eu faço merda. Passo demais um arra, um negócio, um ácido. E a minha pele tá tipo assim. Cara, eu vou cair do sacara hoje. Eu recorro pra esse creme aqui. Ele é maravilhoso. E você pode passar ele em qualquer parte do corpo. E eu uso até dentro do nariz, sinceramente. Quando eu vou viajar de avião. O nariz fica todo cracudo, ressecado. Nossa, eu pego ele e passo no nariz. E ele é perfeito. Aí, como é que eu faço? Ó, lavei o rosto. Passei um tônico. Aí eu passo um sérum. E espero. Aí, dali uns 10 minutos, eu venho com um creme por cima. E aí, é um desses que eu tô mostrando pra vocês. E eu também tenho esse creme da Embriolisse. Que é o Látis Creme Concentré. Látis Creme Concentré. Esse aqui. E eu gosto bastante dele também. Eu uso ele geralmente quando a minha pele tá pedindo socorro. Aí, ó. Passei o creme. Eu vou esperar esse creme absorver. E eu vou selar a minha cara com alguma coisa. Aí, eu uso um óleo. Pode ser aquele da Caríssimo da Sinsley. Tem o Esqualano com Vitamina C. Da BioSans. Eu amo esse aqui. Ele é muito bom. E tem um que também não tem no Brasil, meninas. Que é esse Juno da Sunday Riley. Ele também é muito bom. Mas eu acho que hoje tem opções no Brasil que você não precisa ficar recorrendo a produtos importados. E aí, eu tenho as máscaras de rosto. Que são, tipo, máscaras. Tem uma muito fantástica. Da Iosop. Caríssima também. Mas essa daqui vale muito a pena. Ela faz milagre no seu rosto. Tipo, a primeira vez que eu usei, eu acordei e falei... Caraca, por que meu rosto tá tão hidratado assim? Ela chama Sublime Replenishing Night Mask. Muito boa. Tem essa daqui da Origins. Que é uma máscara de coco. Ela não é pra você dormir. Mas eu durmo. Porque se é um hidratante, eu não tenho por que tirar. Eu posso deixar. Aí, eu durmo com ela. Também tem essa máscara da Sisley. Que essa é uma máscara pra área dos olhos. Não achei que valeu a pena. E aí, pro rosto, é só isso, meninas. Acho que eu vou fazer alguns comentários sobre o vídeo da Karen. Que acho que é importante. Vocês também devem estar esperando... Talita, você não ia reagir. Mas é que tinha muitos produtos. Eu queria entender um pouco mais a rotina da Karen. Então, vocês viram o que eu fui fazendo. O passo a passo com ela. E agora, ela viria com uma máscara noturna. Ou um óleo. Como a gente vai fazer uma rotina diurna. Pra dar continuidade. Aqui, poder fazer uma maquiagem e tal. Falta um protetor solar. Mas ela só não falou. Porque o dela é noturno, né? Eu tô, inclusive, um pouco curiosa. Porque eu queria saber os protetores da Karen. Mas eu vou passar um óleo. Tudo que tem cupom de desconto. Fica pra vocês aqui embaixo. Tá? Ó. Tem aqui uma gotinha de nada. E aí, a gente vai passar. Nas áreas mais sequinhas do meu rosto. Então, aqui, na região dos olhos. É muito legal se você tiver óleo vegetal de maracujá. E esses produtos, eles estragam mais rápido, tá gente? Por isso que não é legal você ficar abrindo vários e não usar. Semente de uva, eu já contei pra vocês que eu uso muito mais no corpo. Não gosto muito no rosto. E esse aqui, vocês sabem que eu uso pra demaquilar, né? No final do dia. Acho que veio um pouco mais do que eu costumo usar, tá? Eu ponho só uma pipetinha, mas vamos lá. Eu ponho uma gotinha, aliás. Não uma pipetinha, né? Caso você esteja se perguntando. Já recebi essa mensagem uma vez mais. Talitinha, agora você passou por cima. Você não tá tirando o produto? Não, porque eu só passei levemente. Então, ele vai formar um filme e vai ficar aí. Se eu ficasse esfregando, viesse com uma esponjinha demaquilante, uma toalhinha demaquilante morna, aí a gente tá demaquilando. Uma vez que a gente fez isso, a gente precisa do protetor solar. Karen, conta seu protetor solar pra nós. Uma coisa muito importante é, apesar dos ácidos serem muito bem-vindos, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com a frequência deles. Pelo que eu percebi, a Karen usa bastante ácido e ela tem uma orientação profissional, tá? Com certeza ela faz de forma consciente, ela acompanha e vê como a pele dela tá respondendo. Se você não tem o hábito de usar, comece devagar. Inclusive a vitamina A, ou como a gente viu no vídeo da Karen, tem o Vitanol A, a gente tem na versão retinol, né? Eu acho que ela tem um da Biosance, que eu não conheço. Mas talvez ele esteja numa outra, um derivado da vitamina A um pouco mais suave. Como ele tem óleo, ele vai ser mais gentil mesmo. Ou até, se você quiser incluir esfoliantes em geral, como os tônicos, né? Que tem ali o AHA, a família de alfa-hidroxiácidos. É muito comum você ver o ácido glicólico nessa classificação. Pode ter outros tipos, tá gente? O ácido lático, o ácido mandélico, mas é muito mais comum encontrar o glicólico. Em geral, esses ácidos esfoliantes não podem, não podem de maneira nenhuma, entrar na rotina com a vitamina A, ok? Eles não podem juntos na mesma rotina. No mesmo momento, eu quero dizer. Mesma rotina fica confuso, né? Mas no mesmo dia, a hora que eu tô passando, eu nunca passo esses juntos. A vitamina A é sempre sozinha e de preferência com hidratante. Você pode, inclusive, fazer um sanduíche. Que significa hidratar, passa a vitamina A e hidrata de novo. Então, é um sanduíche de hidratante pra poder ajudar a proteger a sua pele em dar mais cantinhos, que muitas vezes são mais sensíveis. Trouxe aqui um protetor que eu ganhei de uma amiga. É da marca Paula's Choice. Ó, mais ou menos a quantidade que eu vou passar no rosto e pescoço. Eu ponho no rosto, nas áreas. E aí, eu vou espalhando e vejo se o protetor cobre. Mas imagina que você tá com um protetor e você faz assim, ó. Ele tá cobrindo? Não, né? Ele não tá cobrindo abaixo dos olhos, não tá cobrindo ao redor aqui da minha bochecha. E aí, se você sentir que a camada ficou muito fininha, passa mais uma camada por cima. Eu comecei a usar ele agora, que tá esquentando um pouquinho o clima aqui na Áustria. E achei que ele ficou melhor, porque ele é um protetor um pouco mais sequinho. Por incrível que pareça, ele é mineral. Vocês sempre me pedem, né? Protetor solar mineral. E ele tem o proteção UVA. Ele é indicado pra peles normais à seca. Então, se você tem uma pele muito oleosa ou o clima é muito quente, é possível que esse tipo de hidratante... De hidratante, desculpa, gente. Desse protetor seja muito hidratante pra você. Eu já volto. Que como a Karen não fez make nesse vídeo, né? Não faz sentido. Eu já volto maquiadíssima pra vocês. E com a mágica da edição. Prontíssimos! Olha, pessoal, eu só passei um BB Cream e algumas coisinhas, assim, um blush. Se vocês quiserem, essa make já tem aqui no canal o passo a passo dela. Vou deixar aqui pra vocês. Mas esse vídeo é sobre a Karen. E eu amei ter acompanhado um pouquinho mais os produtos da Karen. Antes de finalizar esse vídeo, acho que vale contar que a minha rotina foi mais hidratante por ter uma pele mais seca e estar num clima mais seco. A pele da Karen, eu acho que a Karen tá no Brasil. Eu não sei se esse vídeo ela tá no Brasil, porque tem um ano, né? Se vocês sabem, contem aqui pra mim. E o clima também é um pouco diferente mesmo assim. Se for Itália, é um pouquinho mais quente, um pouquinho mais úmido. Mas mesmo assim, ainda é um clima frio também. Então, a gente precisa hidratar mais. Eu quero muito conhecer os produtos da Biosance. Eu sempre quis conhecer. Eu só não consegui pagar o preço deles, muitas vezes. Mas eu tenho muita curiosidade. E eu fiquei muito curiosa pelas máscaras noturnas. Principalmente uma máscara que ela mostrou e falou. Se vocês conhecerem, é a máscara e o óleo, sabe? Da Sisley. Nosso abraço. Antes de você ir embora. E se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Pra virar Tchipopova. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E me mandem quem é a próxima. Pro nosso esteticista reage. Ou próximo. Tchau!